Já pô, ele deve ser Jota, né? Jota Pop. Jota Pop, é. Jota RPG. Meu irmão, e lá nos stories que me perguntaram se eu curti RPG de mesa? Eu disse, pô, já joguei medieval e de espaço. De mesa eu nunca joguei, não. Aí mandei pra Jacauna que mandasse algum livro pra mim e os caras não me responderam, não. Mas deram legalzinho lá. Será que deu certo? Rapaz, acho que nem... Realmente curti o posto. Jacauna, tô com vocês, velho. Os caras foram legais comigo. Jacauna, manda uma mesa aqui pra casa. Caralho, esse seguro tá cada dia pior, velho. Acaba safado, depois eu sou mercenário, né, velho? Vai tomar no cu. Ei, eu não. Mercenário, se eu penso no motor, Sussur, eu não pedi nada pra ninguém, não, Valão. Ah, pô, não. Como foi essa história aí, me deixado nada? Que assim, eu tava na rua, então eu pensei no monitor? E olha no que deu. Pois é. Eu ia até plaguejar, mas quando eu olhei pra baixo, pro monitor na minha frente... É, eu ia reclamar como? Eu digo, obrigado, dona Samsung. Ei, mas os caras moralizados é pesado, velho. Mas o Samsung tem meu respeito. Você sabe que é brabo, porque o vídeo tá de camisa. Ei, o que aconteceu com o meu machado? Cadê o meu machado? Caralho, buraco. Mais ancestrais, agora não. No controle ou no teclado. Tuco na barriga da porra, foi esse. Tá vendo? Eu vi até na figurinha dos primeiros. É pra ir pro túnia, velho. Eu botei até uma costa pra tirar foto, pô. O controle ou no teclado. Tá bom ouvir, tu vai fazer isso, minha infância. Tá de errado no teclado, é com o botão, Fábio. Como é que é? É que você vai botar muito nem nada aqui agora, não.